E ô, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um dos eventos mais importantes da história do League of Legends foi a guerra entre Ionia e Noxus. E parece que vai ter uma segunda guerra entre Noxus e Ionia. Essa guerra já apareceu no Creepy Awakening, já apareceu nas comics do Zed, já apareceu nas lores do Floresta Espiritual, já apareceu nos personagens Hel e Samira, já apareceu nas novas cartas do Legends of Runeterra, e apareceu recentemente num teaser do Legends of Runeterra também. E a Riot, pelo visto, tá continuando cada vez mais essa história. E agora a gente tem mais um capítulo em formato de anime. E como vocês sabem, eu adoro animes, aqui ó, taquinho, e hoje a gente vai tá dando uma olhada nesse trailer aí. Se eu gostei é muito importante, deixei ele no começo do vídeo e vamos assistir pra ver o que a gente tem aqui. A qualidade tá um pouco baixa porque é Twitter, mas já melhora, tá, Clã? E a carga? Onde está? Há caminho neste momento. Cara, mano, por favor, Riot, faça um anime de LOL, cara. Meu, olha que bagulho legal. Isso é muito pica. Olha essa Reksymer, irmão. Fantástico. E os dispositivos? Fique tranquilo. Achei a equipe perfeita pro serviço. Parece com a pistola da Miss Fortune. Nossa, dá a T-Pike, meu irmão. Parece que o Pyke tá jogando na rota contra mim, me puxando. Sim. Excelente. Que pena. Um poder tão grande nas mãos de seres tão ignorantes. Bom, quando tudo isso acabar, faremos um favor ao mundo pulverizando esse distrito inteiro. Ah, curti o brinquedo. Olha o meu. Olha o meu. Guarda-se! Quem dera o Echo fosse assim no jogo, cara. Muito bom. Que pena. Um poder tão grande nas mãos de seres tão ignorantes. Caraca, mano. Que pica, mano. Muito bom. Simplesmente muito bom. No caso, vai sair uma nova expansão do Laje da Funa e Terra agora, que provavelmente vai vir com a Reksymer e com o Echo também. E vamos dar uma entendida aqui no que que tá acontecendo. Vou explicar pra vocês. Aqui, eles estão numa das partes baixas de Zaun e eles estão negociando o quê? Estão negociando armas. No caso, os Noxianos, eles estão recebendo armas da galera de Piltover e, no caso, estão sendo provavelmente abastecidos por traficantes de Zaun. E esses traficantes, eles são das grandes famílias de Zaun. Inclusive, isso explica por que que aconteceu aquele conflito entre a Camille e o Jin. Por quê? Porque o Jin, ele é de Ionia e ele foi mandado, ele é um psicopata de Ionia e ele foi mandado pra Piltoverzão pra ficar atacando e destruindo as famílias que estivessem fazendo trocas com os Noxianos. Vendendo armas, Hextech, pros Noxianos utilizarem durante a Segunda Guerra entre Noxias e Ionia. Então, eles pegaram o Jin, que já era um cara psicopata lá e mandaram, né, pra Ionia... Pra Ionia, não. Tiraram ele de Ionia pra Piltover pra ficar destruindo. E todas as famílias que trabalham Hextech, elas se negaram a vender armas pros Noxianos por causa do psicopata que tava atacando eles. E a única que não fez isso foi a família Ferros, da Camille. E por isso que a Camille foi pessoalmente atrás do Jin pra acabar com ele. E, no final das contas, ela não conseguiu, tá? O Jin, ele não foi capturado pela Camille, pelo menos não por enquanto, tá bom? Ou melhor, eu acho que ele foi capturado depois na comic do Zed, né? Ele foi capturado pelo próprio Zed e pelo próprio Shen, que foram pra Piltover. E aí, lá, eles encontraram o Jin. Encontraram, inclusive, o teatro onde a Camille e o Jin lutaram contra e levaram o Jin de volta. E, no caso, aqui você tem esse general Noxiano trabalhando com uma agente da Rosa Negra. E isso é uma coisa que explode a mente. Por quê? Porque se o general Noxiano tá trabalhando com a Rosa Negra, significa que Noxus tá trabalhando com a Rosa Negra pra lutar a guerra contra a Ionia, novamente. Só que o Swain, ele é inimigo mortal da Rosa Negra. Ou será que aqui a gente tá falando de outros personagens que querem dar um golpe contra o Swain porque o Swain tá em Ionia? Porque o Swain tá pessoalmente em Ionia. E sempre tem essa disputa aí entre a Leblanc e o Swain pra ver quem é que tem o poder sobre Noxus, né? E, no caso, aqui você tem um Noxiano e um personagem da Rosa Negra. No caso, esse aí, se eu não me engano, tem uma carta dele. Ah, não, na verdade, agora que eu vi, ele deve ser algum influente aí da Rosa Negra, porque ele tem aqui, ó, o anel da Rosa Negra. Então, ele é um cara infiltrado. Ele tá pegando essas magias, provavelmente, pra utilizar isso contra o Império Noxiano e tomar o poder de volta pra Leblanc. Você vê que os dois eles têm. E aqui você também tem caixas com a Rosa Negra. Agora, pensando bem, né? Então, morre a história que a gente acabou de falar aí porque eles são todos da Rosa Negra. Eles estão buscando essas armas, provavelmente, pra atacar o Swain. Inclusive, fica aí a questão. Será que eles estão utilizando esses cristais pra reviver o Mordekaiser? E, no caso, vai ter a Hexai nessa expansão. E vai ter o Shersai também, que são os filhos dela. Já tem algumas imagens do Shersai. E você tem esses dois aí meio que arquitetando, né? No caso, eu não sei. Ninguém sabe, na verdade, o que a Rosa Negra quer. Será que a Rosa Negra quer dominar a Runeterra? Será que ela quer ter algum poder específico? Será que a Leblanc é um demônio? Será que a Leblanc quer simplesmente ser a única líder? A gente não sabe dizer. Mas, atualmente, a nação que é mais influenciada pela Rosa Negra são os Noxianos, visto que eles são a nação mais poderosa de Runeterra também, né? Inclusive, eu acho que a Riot vai fazer assim. Os Noxianos em si, eles não vão ser maus, sabe? Vai ser tipo a Nação do Fogo do Avatar. Se você assistir o Avatar, você vai entender perfeitamente. A Nação do Fogo, ela tinha um líder que era um cara muito mal e ele queria dominar o mundo. Mas as pessoas que estavam ali, elas eram pessoas normais, eram pessoas boas. E aí, quando ele saiu, a Nação do Fogo pôde participar das outras nações, pôde fazer amizade. A mesma coisa vai acontecer aqui. No caso, a gente vai ter Noxios sendo pessoas normais, pessoas boas, mas você tem a Leblanc e a Rosa Negra sendo os vilões e controlando Noxios para fazer as maldades que Noxios faz aí em outros lugares, né? No caso, você tem esse barco sendo atacado pelo Pyke. No caso, beleza. A Rek'Sai, ela vai matar qualquer pessoa que ela encontra no deserto. Mas será que o Pyke, ele tá matando por causa da Rosa Negra especificamente? Porque ele vê maldade? Porque o Pyke tem um negócio desse, né? Ele é meio que um vingador ali em Águas e Centina, né? Então, ele mata a galera que faz porcaria. O Pyke vai pra buscar, né? Vai pra cobrar. E você vê que esses também estavam influenciados pela Rosa Negra, porque as caixas deles eram da Rosa Negra. No final das contas, deu 100% errado, né? E, inclusive, o que seria isso, né? Isso aqui é uma caixa Hextech que a gente abre pra pegar coisas, né? A gente tem essas caixas Hextech, a gente abre elas e a gente pega itens. Agora, eu não sei se esses cristais dentro delas são cristais Hextech. Agora, eu invoco novamente o Ardu pra ele dizer aí se isso é ou não é parte do Hextech. Que isso é outro tipo de cristal, tipo o Arkane, né? E o Echo vai lá e acaba pegando o cristal, porque ele deve saber, né? O que tá acontecendo. O Echo, ele é de Zao, ele é da parte mais baixa de Zao, então ele deve conhecer o que acontece por lá e ele devia estar sabendo, né? Que os caras iam fazer maldade com isso aí. E ele prefere pegar o poder pra ele pra utilizar pra coisas que ele faz, pra ciência que ele faz, né? No caso, eu achei bem legal. Bem legal mesmo essa animação. E derrubou o Noxus ali, né? E, cara, mano, isso abre muitas questões. Isso abre muitas questões. E aí, qual vai ser o futuro dessa lore? Cara, pra mim, essa tá sendo a principal lore. Tipo, beleza que tem aí o Rei Destruído, tudo bem. Mas eu quero saber o que vai acontecer com Noxus e Ione. Eu quero muito ver a continuação, eu quero ver a história dos demônios. Pra mim, essa é a melhor linha que a Riot criou nos últimos anos. E, obviamente, que eu gosto da linha de Freljord, da linha de Shurima, mas essa daqui, pra mim, tipo... Eu tô gostando tanto disso que, conforme eles forem avançando e escrevendo mais, pode ser até que seja a melhor de todas, na minha opinião. E vamos ver também, né? A melhor de todas, porque é a que tá com mais informação, mais coisa acontecendo. E aqui você tem uma imagem, ó, do Shersai, aqui do lado direito. Declínio Felino é o próprio Vonip, né, no caso. E aqui você tem Cristal Rexita. Então, é isso que é, um Cristal Rexita, mas a gente não sabe ainda. Provavelmente deve ser as almas do Skarner, né? Porque o cara tá em Shurima, pegando um monte de cristal e levando a barco pra Piotr Vrizar. Então, provavelmente é a alma do Skarner. Bom, enfim, tá aí, Kla. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado a vocês, é uma pessoa maravilhosa. Você tá hypado pra próxima expansão do Legend of Uniterra? Vai ter três campeões, hein? Echo, Rek'Sai e Pyke. Esses vão ser os personagens que vão ser lançados. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo e abraço a gente depois.